Senhor Presidente, eu quero dizer aqui uma frase muito simples. Fora Salles, fora Ricardo Salles, o Ministro do Meio Ambiente sofreu, recebeu agora uma ação de um pedido de improbidade administrativa por parte do Ministério Público Federal. E na ação, os procuradores afirmam que este ministro é o responsável direto pela desestruturação da política ambiental brasileira, com isso estimulando o aumento do desmatamento, das queimadas, dos garimpos ilegais, da grilagem e de todas as violações que a gente tem acompanhado na área ambiental nestes quase dois anos desastrosos da sua gestão frente ao Ministério do Meio Ambiente. Então, quero registrar aqui porque não é apenas um pedido, como alguns gostam de dizer, da esquerda ou por gente que está motivado por uma ideologia de proteção ao meio ambiente. Sem a proteção do meio ambiente não existe agronegócio, sem a proteção do meio ambiente não existe comércio exterior, sem a proteção do meio ambiente o Brasil não vai caminhar para os seus compromissos internacionais. Então, é muito importante aqui esta ação do Ministério Público Federal. Aqui no estado do Paraná também é importante que nós registremos que há um alinhamento na área ambiental do governador Ratinho Júnior com o presidente Bolsonaro. Isso é muito grave. Desde o início, com a própria desestruturação da SEMA, da nossa Secretaria do Meio Ambiente, que passou a se chamar SEDESTE, Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Cadê o meio ambiente? Cadê a preservação? Até na nomenclatura isso já fica ausente. E agora, recentemente, meus colegas, o Ministério Público do Estado fez também uma nota recomendando que a SEDESTE suspenda os atos de flexibilização da legislação ambiental que estão em curso. E aqui a gente está falando da dispensa do estudo de impacto ambiental, dos relatórios de impacto ambiental, em empreendimentos que têm, sim, potencial danoso ao meio ambiente. A gente está falando de um regime jurídico estranho, que é a licença por adesão e compromisso, que seria uma espécie de autolicenciamento do empreendedor. Isso tudo está muito estranho. O Ministério Público está atento, fez esta nota, a qual estamos repercutindo aqui. Na sequência, encaminharei também a todos os deputados. E pedimos assim, seu presidente, e aqui vejo ao líder do governo, que da mesma forma, nessa sequência de argumentos que eu estou expondo aqui, o projeto 176, que está em pauta hoje, e que vai receber uma emenda importante da oposição, ele seja retirado de pauta. Esse projeto, ele traz para a SEDEST, para a SEMA, o que deveria ser a Secretaria do Meio Ambiente, a responsabilidade de levar adiante os processos de desestatização, de privatização, de parcerias público-privadas do Estado. Não estou aqui discutindo se somos contra ou a favor da desestatização. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que a gente tem que ser, como o deputado Anibeli acabou de colocar aqui, defender empresas públicas eficientes. Porém, o que está em jogo aqui é a colocação dessas obrigatoriedades, dessas responsabilidades, à Secretaria do Meio Ambiente. Não cabe à Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão fiscalizador, fazer o papel de conceder as licenças, de celebrar compromissos com a iniciativa privada, e de fazer essa desestatização, que atualmente é a obrigação da Secretaria de Planejamento. Então, pedimos ao líder que esse projeto seja retirado e que o governo se entenda, que haja uma profunda conversa com o governo. A Assembleia está aqui à disposição para ajudar, mas que a gente não vote em regime de urgência, um projeto complexo, um projeto complicado, que já é ilegal até mesmo, como já foi apontado na CCJ. Então, é isso, senhor presidente, fora Salles, pela preservação do meio ambiente do Brasil.